Talvez nenhuma derra você vai me encontrar Deus está, ele vem ver você Como é que é? Vai! Deus está, é só pra seguir O que é melhor? Deus está, a vida é isso Quando eu dá tantas mortes Talvez nenhuma derra você vai me encontrar Eu encontrei você o chão Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Outra vez sem ser você Pra quem não tá valendo Reagiu sem perceber Eu estou até pensando O que é que eu vou te abencer Deus está, ele vem ver Toc, 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 toc Deus está, é sempre assim Quem rei por outro E melhor Deus está, a vida é isso E o mundo dá tantas voltas Talvez nenhuma derra você vai me encontrar Eu encontrei você o chão Cadê o que fazer? Vai! Só porque vivo e passando Eu venho pra alguém sem ser você Pra quem não tá valendo Reagiu sem perceber Eu estou até pensando O que é que eu vou te abencer Pra você Deus está, eu envio Que você já tem em minha porta Deus está, é só pra seguir O que é melhor? Deus está, a vida é isso E o mundo dá tantas voltas Talvez nenhuma delas você vai encontrar Mais uma Eu vou te abencer 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 Eu vou te abencer